A oferta de serviços digitais no Brasil está muito aquém do que o consumidor gostaria de ter. O PNAD IBGE mostrou, 92% dos brasileiros hoje tem um celular. Eles gostariam de ter esses serviços à mão. Por que os serviços digitais ainda não estão massificados como se gostaria? Eu acho que a questão dos serviços digitais é um caminho sem volta. Embora o governo necessite prestar atenção em dois temas. Um é relacionado à lei de proteção de dados e o outro como o governo vai trabalhar dentro do conceito de nuvem. Seja ela pública, privada ou híbrida. A população, os cidadãos querem cada vez mais a velocidade, a mobilidade e aí os celulares permitem que a população tenha acesso a esse tipo de serviço. Mas o governo precisa entender que, por exemplo, quando se fala em serviços em nuvem, os limites geográficos são superados. E existe a proteção de dados e precisa existir uma lei de proteção de dados que garanta a proteção das informações independente dos limites geográficos do país. O Brasil, então, está atrasado. Há uma discussão há muito tempo sobre essa legislação de proteção de dados aqui no Brasil. Você acha que essa lei tem que ser uma urgência do governo? Esse é o grande momento. Eu acho que transformação digital é uma realidade. A tecnologia já existe, mas há muitas pessoas no governo, na população e na iniciativa privada que ainda pensam de forma analógica. Então, mais do que nunca, se faz muito importante discutir a lei de proteção de dados nesse momento para poder seguir em frente num processo real de transformação digital. Você colocou que serviços digitais acabam associados à nuvem. O governo brasileiro está sabendo usar a nuvem? Ainda não. Como eu comentei anteriormente, existe a questão de limite geográfico do país. O governo precisa aprender a comprar os serviços em nuvens. É muito comum a gente ver em editais e licitações. Embora ele esteja comprando ou querendo comprar serviços, ele ainda pede especificação de equipamentos, software e hardware. Então, nesse momento, quando você fala em transformação digital, a tecnologia usada ganha importância em segundo plano. O principal serviço é o atendimento ao cidadão de forma rápida, móvel, segura e confiável. Outros empresários já colocaram isso. Você também acha, você também acredita que a lei de compras do governo precisa ser mudada urgente? Precisa e há um projeto de discussão da lei de concorrências justamente para melhorar o mecanismo de compra, principalmente de serviços e tecnologia. É muito importante que isso aconteça. Obrigado. Obrigado.